Esse ano é a eleição mais importante que nós temos para presidente, governadores, uma vaga para o Senado e deputados estaduais e federais. São as majoritárias e o legislativo. Os deputados estaduais e federais são as pessoas que fazem as leis. Por isso é a eleição mais importante. Porque são essas leis que nos beneficiam ou são essas leis que nos destroem. Nós estamos vivendo há 12 anos debaixo de um governo. Não é questão de eu falar o nome do governo ou não, basta eu dizer, todo mundo já sabe. Vivemos debaixo de um governo do Partido dos Trabalhadores do PT. E nunca existiu na história do Brasil um governo mais corrupto e que trabalhou todos os dias contra a família. Hoje, tramita no Senado e na Câmara quase 800 proposições de leis contra a família. É um governo ateu. É um governo que trabalha contra a família. Agora, ultimamente, duas aberrações. A lei da palmada que foi aprovada, pega uma mulher como Xuxa, porque a presidente Dilma está em queda, é água morra abaixo, não tem mais volta. E aí pega uma mulher como Xuxa, porque os baixinhos da Xuxa, hoje, são os jovens que estão com 18, 20, 22 anos e votam. E aí coloca ela como ícone da família. Uma mulher que nunca teve família. Uma mulher que vem de uma origem totalmente absurda. Fez filme onde ela tem relação com uma criança. Que moral uma mulher dessa tem? Mas aí, por proposta eleitoreira, coloca uma mulher dessa e aprova a lei da palmada. Hoje, se um pai ou uma mãe corrigir um filho e der uma cintada no bumbum dele, ele chama a polícia e você é preso. Quer dizer que se o seu filho se envolver com drogas, se o seu filho quiser roubar algo dentro de casa e você for corrigir, ele deixa de ser o criminoso e o criminoso passa a ser você. Eu dou graças a Deus por todas as surras que o meu pai e a minha mãe me deram. Estão sentados ali, 72 anos de idade. Agradeço ao meu pai e à minha mãe por todas as surras. E eu acho que foram todas elas muito bem dadas e merecidas. Algumas marcaram mesmo a minha vida. E eu nunca mais esqueci delas. Agora aprova uma lei dessa achando que vai ganhar o coração dos baixinhos, que agora são altinhos. Quer dizer que você não pode educar os seus filhos hoje. Simplesmente a presidente do Brasil, ela... Debaixo de um decreto, que agora todos os hospitais públicos podem fazer aborto. Nem a lei do aborto é aprovada. Passam por cima de qualquer coisa. Acham que mandam no Brasil, que são donos desse país. A presidente foi vaiada no jogo de abertura da Copa. E o ex-presidente Lula diz que aquilo foi uma vaia contra o povo brasileiro. Que ridículo. E ainda dizem público, vocês vão ver. Vocês vão pagar. Porque na urna, nós vamos descontar tudo isso que vocês estão fazendo. Quer dizer que eles estão ameaçando o povo? Estão ameaçando o povo brasileiro? É um governo que tem compromisso com os grupos de LBT. Nós não somos contra nenhum tipo de homossexual. Mas o que eles fazem é querer impor o homossexualismo. Agora a ministra do Supremo, que foi nomeada, é a favor do aborto e do homossexualismo declaradamente. Indicada pela presidente do Brasil. Eles estão destruindo a base da família no nosso país. E está nas nossas mãos o poder de mudar a história dessa nação. Sou eu e você que vamos fazer diferença. Deputado estadual, deputado federal, você só pode votar em quem é cristão. E alguém que faça e tenha compromisso. Pastores, senadores, governadores, presidentes. Meu irmão, se não tiver cristão, tem que sentar conosco. Hoje tem que ser assim. Sentar conosco. E fazer um termo de compromisso a respeito da família. Contra aborto, contra tudo que fere a família. Aí ele pode até não ser cristão. E nós apoiamos ele. Porque nós não vamos deixar de votar. Simplesmente, a presidente da república fez o pior ato que houve nesse país até o dia de hoje. Há duas semanas atrás, ela estabeleceu que todos os movimentos sociais têm que participar de todas as decisões governamentais. Eu vou te explicar o que é isso. O nome disso é sovietização. É o que Lenin fez na Rússia, antes de estabelecer o comunismo. É pegar sem terra, índios, todos os movimentos sociais. E colocar dentro da Câmara dos Deputados. Para decidir todas as leis. Sem o voto deles, nenhuma lei é decidida. Tirou a autoridade do legislativo brasileiro. E colocou em grupos sociais. Que pegam terras produtivas. Porque eles querem essas terras para daqui a pouco vender e ganhar dinheiro. E invadir uma outra terra, porque ninguém quer trabalhar. Isso foi o que Lenin fez. E essa lei já foi aprovada. E o brasileiro não sabe. Sovietização da sociedade. Nós estamos vivendo o tempo mais perigoso do Brasil. Mas é o tempo que eu e você temos que orar e temos que agir. O governo do PT pegou uma Petrobras valendo 387 bilhões. E hoje ela não vale mais do que 150. Usinas que eram para ser construídas com 2 bilhões, já gastaram 18 e não estão prontas. Aonde está esse dinheiro? Lá fora, guardado. Para eles usarem, para comprar votos, para continuar no poder. Trazem médicos de Cuba. Na verdade são escravos. Porque o dinheiro é pago para o país. O dinheiro chega lá e é dividido lá fora. E os escravos cubanos trabalhando aqui dentro. Constrói porto em Cuba. Por quê? Porque Polícia Federal e Ministério Público não podem entrar em Cuba para investigar. Nunca houve um momento tão grave no Brasil quanto o que nós estamos vivendo. Todas as copas que existiram. Quando termina, a FIFA paga todos os impostos. Os impostos dessa copa, mais ou menos em torno de 10 bilhões. A primeira vez na história. O presidente Dilma isentou a FIFA de pagar impostos. A FIFA deve ser alguma organização missionária, né? Para dar uma ajuda de 10 bilhões para eles. Eles devem estar pregando o evangelho para o mundo afora. Por quê? Que isentam eles de impostos? Para quê? Tudo jogada para levantar dinheiro. Para comprar partidos políticos. Para comprar deputados, vereadores, prefeitos, organizações para eles se perpetuarem no poder. Só existe um meio de mudar a história do Brasil. É o povo cristão verdadeiro que ora e que age. Nessas eleições, vote em quem é cristão e tem chance de ganhar. Porque se for cristão seu amigo e não tiver chance de ganhar, diga para ele, não vou votar. Por quê? Porque muitos políticos pegam cristãos, lançam eles somente para puxar voto. Porque eles não são eleitos, mas os votos deles somados elegem o político. Então você precisa votar em político cristão, que tem chance de ganhar. Querido, está na sua mão o destino do Brasil. Se amanhã acontecer algo nesse país, não adianta orar. Deus está nos dando oportunidade de mudança hoje.